Boa noite, padre senhor gente, vamos entrando aí, alô Camila, Tainá, Lucas, alô Karen, Gene, alô Rosana, Renata Lubianco, alô Renata, Luane, isso aí, o pessoal tá entrando aí, Stefânia, alô David, isso aí, alô Quinto, não tem de surpresa aí, não vê quem tá lá ainda, entrei se avisar quem entrar, entrei pra entrar voando, e aí gente, deixei uma palavra pra vocês, mas eu quero interagir com vocês, vamos tirar dúvida, aqui embaixo tem uma interrogação, aqui embaixo tem um desenho de uma interrogação, você vai colocar aí a sua dúvida, e eu vou tá tentando responder, tá? Vamos lá? Boa noite pra geral aí, gente, quarta-feira agora, quem vai tá conosco é o cantor Tales Roberto, e o cantor Lucas Augustinho, vai ser top demais, irmão, vai ser top demais, live surpresa, irmão, tá falando aí, vamos lá, vou aqui, responder algumas perguntas aqui que eu achei interessantes, aqui dá pra responder, beleza? Lucas tá perguntando, pastor, como saber que você está batizado pelo Espírito Santo? Bom, se você for batizado pelo Espírito Santo, você vai saber, você não vai ter dúvida, pode ter certeza, tá? O dia que acontecer o batismo com o Espírito Santo, você é tão poderoso, você não vai ter dúvida, alô, Roque, Roque, meu amigo, desce pra cá, meu amigo, desce pro Rio, gente, eu vou responder bem rápido, viu? Torna a dizer, pastor, será que eu sou batizado pelo Espírito Santo e não sei? Não, não existe isso, me amostra um personagem de Bíblia que foi batizado pelo Espírito Santo e não soube que foi batizado pelo Espírito Santo, entendeu? O dia que você for batizado com o Espírito Santo, você não vai ter dúvida, a única coisa que vai acontecer, a dúvida, o diabo joga essa seta no dia seguinte, por quê? Quando você é batizado com o Espírito Santo, que Deus te toma naquele movimento, quando você dorme e acorda no outro dia, aí vem o diabo lançar dúvida na tua cabeça, dizendo, será que foi você? Será que foi teu pensamento? Será que foi tua cabeça? Por quê? Porque a sensação do mover de Deus pro dia é pro dia, por isso que o céu é tomado dia após dia força, porque a presença que você sente ontem só te sustenta ontem, o hoje se torna vazio se a presença de ontem não se apresentar no nosso hoje, entendeu? Então, a presença de Deus no dia é um dia diferente daqueles que são vazios da presença, então é por isso que você não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus, pegou? Não pode acostumar a viver sem a presença de Deus, então sempre, quem é provocador, quem atrai a presença de Deus somos nós, com a nossa adoração, então tem dia que você acha que você passa sem a presença de Deus porque você não tira um período pra fortalecer a sua fé e a sua vida espiritual assim como o seu corpo precisa de comida, o seu espírito precisa de comida também se você não alimentar, automaticamente morre, o espírito morre, morre por isso que Paulo vai dizer na carta de Coríntio que muitos dormem, tá bom? Quando a Bíblia vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá morto, acredita? Que morto é aquele que Jesus está dizendo? Somente o físico? Pegou? Então você tem que sempre trazer a presença de Deus, sabe por quê? Porque se você se acostumar a viver sem a presença de Deus, o que vai acontecer na sua vida? Segunda-feira você vai num culto avivado, Deus vai te encher, te renovar terça, se você não preencher terça com unção, quarta com presença, quinta com na sexta você já está afastado, fraco, frio, ai meu Deus, porque parece uma eternidade Entendeu? Por isso que a busca com Deus é uma busca diária Porque se você não perceber, você vai indo pra longe, vai indo pra longe Quando você abre hoje, você já está distante pela correnteza que te levou Entendeu? Quem quer viver, quem tem vontade de viver, quem não tem vontade, né? Esse conselho não é pra tu, mas quem tem vontade de viver do mundo espiritual Tem que dar prioridade, tem que tirar um tempo pra se dedicar a um mundo espiritual Fechou? Incendeia Emelie está perguntando, como ser constante? E aí? Como ser constante? A constância vai depender muito de nós Você está entendendo? A Bíblia diz, sede firmes e inconstante Firmes e inconstante A inconstância Vem em pessoas que desistem fácil Você conhece alguém assim? Tem gente que vai com muita sede ao pote Esse é o problema, que é o 880 Você conhece o 880? Ou ele é muito santo, ou ele é muito maluco Ou ele é muito crente Ele é tipo assim, ó Está firme com Deus Aí ele bota a calça Muda a voz Meus irmãos A paz do Senhor Jesus, pra você é conforto da voz Alô, Tiagão Eu estou dizendo pra você Aí ele só escuta louvor Tudo é pecado Ele acusa todo mundo Ninguém presta pra ele Ninguém é santo Todo mundo é pecador Porque agora ele é o santo Eu não vejo televisão Praia é do diabo Eu não vou O que? Ih, telinha do cão Não vou, não vou não Vou pro shopping Shopping Centro de reunião Dos inimigos Não vou Aí ele é o crente É o santo Aí ele Aí esse camarada fica Uma semana Duas semanas Três semanas Um mês Quando ele vacila Ele se afunda Porque ele se cobra tanto Ele quer ser tão santo Na mente dele Ele é tão perfeito Que quando ele se suja Ele cai Aí ele se prosta Aí o que que acontece? Um mês Um cara andando de calça Aí você fala assim Caramba O cara tá até chato Virou quente é chato Todo mundo Ninguém presta Só ele Fala mal de todo mundo Daqui a pouco Tu vê o camarada da rua Ele pintou o cabelo de rosa Botou o alargador na orelha Tandando de cabeça pra baixo Tatuou o corpo inteiro O preto Tá do olho preto Seu o que Mudou de voz E agora tá com gíria Qual é meu irmão? É nós, pô Fala Ué meu irmão Tu tava Um mês atrás na igreja Tava firmão O que que aconteceu? Nós não aguentamos não Nós é carne Pô, nós é homem Mano Não não, hein Quê? Não fica Tá tirando onda comigo Tá mangando com a minha cara Aí daqui a pouco O que que acontece? Ele volta pra Jesus Aí daqui no outro mês Você encontra o camarada O camarada tá assim Padre senhor, varão Como é que você tá? Aí você Ei doido E aí irmão Paz Só vitória, né varão? É Deu uma fraquejada Cai lá Mas o diabo não me venceu não, hein Voltei de novo Tô de pé Então são pessoas que são inconstantes Então você tem que ter constância Que o que você quer O teu propósito de chegar no céu Não se altera Ah, errei Se levanta Tenta de novo Volta pro final da fila Mas tenta de novo Porque quando você ama a Deus E você sabe o que você quer pra sua vida Você não é inconstante Porque você não fica cocheando em dois pensamentos Você não quer Há uma coisa Uma hora que é uma coisa Outra hora que é outra coisa Conhece alguém assim Há uma hora que é persego Outra hora que é banano Uma hora que é ser advogado Outra hora que é ser jogador Uma hora que é ser Outra hora que é ser Uma hora tá feliz Uma hora tá triste Tem gente que ri ao extremo Qualquer coisa Do outro dia tá triste O que que aconteceu? Não, nada não Acordei assim, mexeu Você tá entendendo? Então você precisa ser administrador Das suas emoções Vamos lá Escolher outro Ser constante Se você fazer 40 dias Qualquer coisa na sua vida Academia Caminhada Se você fazer 40 dias Se você conseguir fazer 40 dias Você consegue fazer a vida toda A vida toda Experimenta, entendeu? Constância vem de prática Vai exercendo, exercendo Chama outro Vamos lá Escolher outro aqui Tô botando ateresos aqui O irmão tá perguntando O Lucas Perguntou Como eu sei Que tem um chamado Dizendo pra mim O que que é um chamado Todos nós Todos nós temos um chamado O chamado é um só, irmão Ganhar alma O alvo do evangelho É ganhar alma O que você quer saber É ministério Você tá entendendo? Se você ganhar alma, irmão Se você ganhar alma Pregando, cantando Dançando, rolando Pulando Dando sapato de fogo Não importa Ganhe alma Esse é o chamado Tem muita gente Que fica assim Ah, eu quero cantar E não nasceu pra cantar, meu irmão Já pensou? Eu largo Eu vou largar o ministério E dar pra lá Vou gravar um CD Igual o Tales aí Quarta-feira e vai tá lá Não vai vingar Eu não fui chamado pra cantar Entendeu? Pastor, como é que eu sei então Qual é o ministério? Quando você descobrir Qual é a maior facilidade Que você tem De usar Algo que proporciona a alma Um impacto na vida Tem gente que impacta dançando Tem gente que impacta cantando Tem gente que impacta orando Tem gente que não prega nada Mas ora bem Tá entendendo? Tem gente que prega muito Mas não ora nada Tem gente... Você tá entendendo? Então é o que eu falo pra você Qual é a sua facilidade? O que você faz? O que você ama fazer? Você dedica a isso Levando que o chamado Se resume um só Ganha a alma Na aventura Foi só ilusão Eu vou cantar todas as músicas Quarta-feira Eu sei cantar muita música Do Tales Quarta-feira Na quadra da Grande Rio Tales Roberto Lucas Augustinho Vai tá lá E eu vou dar o meu melhor O meu melhor Vamos lá Me ensina Estefane Santo Como ler a Bíblia? Algum livro que devemos começar Pra entender melhor Eu aconselho a ler Tiago No Novo Testamento Proverbo Antigo Começa pelo Tiago E pelo livro do Proverbo Vai ser muito edificante Depois você me diz Alô, Estefane Filho Eu estava Fê Pastor Eu tive vontade de me batizar Mas eu queria que o Senhor Me batizasse Porque eu fui vendo Nas suas lábios Que eu me senti Que eu senti vontade Então vai ser um prazer Pra mim batizar você Nas águas Já vai ser batizada Com o Espírito Santo Com fogo na hora A maioria das pessoas Que estão batizadas Nas águas aqui conosco Já levanta falando em línguas Então receba Você batizada logo No fogo Nas águas Nani Nani É tudo É tudo É tudo Não sei se é bom Larissa Não sei se é bom Que a igreja Que é firme Com Deus Não Tem igreja Que faz isso Acho que só as deles Que são de Deus Que é mentira Mas vou falar uma coisa Pra você Encontrar hoje O poder de Deus Tá difícil Tem gente que fala Assim O pessoal Idolata esse pastor Idolata não Irmão Admirar meu ministério É uma coisa Idolatar é outra Existem pessoas Uma coisa é Adorar a Deus Tu adora em qualquer lugar Beleza Adorar a Deus Adora em qualquer lugar Agora vê a manifestação Dele em qualquer lugar Não Tá Porque o Senhor Pastor tem igreja Que eu vou visitar Quando eu chego lá Que eu vou pregar Dá vontade de dormir Você procura pelas igrejas Que você vai A maioria Estou falando de neófito Começou ontem não Na igreja Estou falando Quem tem tempo Já de crente Você vai à igreja Que os próprios presbíteros Pastores do altar Dormem no altar Né Os pastores A maioria com a barriguinha De cemitério de frango Coloca a mão em cima Da barriga E dormem Ó Foi O culto inteiro Acorda só pra dar A bênção para o histórico Meus irmãos maravilhosos O culto de hoje Né Deus fez presente Quem que pregou o pastor A bíblia Não Que palavra É Deus me levou Do arrebatamento aqui Que eu não tenho o que falar Então se o altar Tá dormindo Significa que O culto tá pegando fogo E não tá Então eu vou falar uma coisa Pra você Irmão Eu fico de bobeira Eu fico de bobeira Tanta vontade Que eu tenho de falar Tanta coisa Que eu não posso falar Na internet Né irmão Misericórdia Cala a minha boca Mas é Tem tantos pastores aí Famosos Tem um até que fala mal De mim aí Nunca mais falou Parou Mas deu duas tacadas em mim Eu quero ti na minha aqui Irmão Pode entender muito de política Pode entender Bata o palma Tira o chapéu Agora De mundo espiritual Não entende não Eu fico perguntando Qual é o culto de libertação Eu quero visitar Eu só quero visitar o culto Vou sentar na última cadeira Eu só vou pra cultuar Deus junto Pastor Pastor Qual é o culto de libertação Na igreja do senhor Pastor Qual é o culto que eu não vejo Um demônio se manifestar Um demônio se manifestar O que que acontece aí Que os demônios estão de férias Não entram Mas aí estão lá Tomando banho de praia em Cancun É Ah expulsar demônio é dom não Tá Expulsar demônio Libertação não aparece lá Nos donos espirituais não Pode ir lá Depois dar uma lida Nos novos donos E procura lá O dom de libertação Não tem não É pra todos Em meu nome expulsarão o demônio Curarão o enfermo Então o mínimo O mínimo O mínimo que uma igreja tem que ter É demônio se manifestando Demônio se manifestando E pessoas sendo curadas Tá Salvação Isso não é dom não Isso não é dom não Tá bom Tem o Tem a cura em dom Porque aparece como dom de cura Mas tem a oração da fé Que salva os enfermos E a autoridade do nome de Jesus Gera a cura Em meu nome expulsarão o demônio Curarão o enfermo Falarão em novas línguas Qual é o culto aí Que tem batido com o Espírito Santo Com fogo seu pastor Diz pra mim seu pastor É o que eu falo pra você As pessoas irmãos Hoje A maioria Procura uma igreja Não é pra ver o poder de não De Deus não Existem pessoas que procuram igreja Porque é mais cômodo Você tá entendendo? Existem pessoas que falam assim E Abriu uma igreja aqui pertinho de casa Vou lá ver Porque ele quer a pertinho de casa Aí você abriu uma na frente do portão Ele congrega na frente do portão Você fazia um culto no quintal Ele sai do portão e vai pro quintal Você fazia um culto no quarto dele Ele vira membro do quarto Porque enquanto os crente Enquanto os crente Que é o comodismo Tem um ditado aí Quem conhece fala assim Tem uma religião que fala Essa religião Não sei o que Bom É longe Né? Que religião é essa aí? Qual é o ditado Que todo mundo fala aí? Ó Tambozinho longe É bom É o que é bom Irmão, vou falar uma coisa pra você É porque o povo não entende não Falar uma coisa pra você Eu vou pra um culto É pra ver o poder de Deus Se tiver que Pra ver o poder de Deus O culto for no meio de um deserto Eu vou de avião Pulo de paraquedas Que é no meio do deserto Passa por do culto Agora se tiver um culto Na frente da minha casa Eu não senti a presença de Deus, irmão Eu fico meia hora no culto Fui, tchau Chegando o banheiro aqui Não volto Melhor do que ficar ali dentro pecando Melhor do que ficar ali dentro pecando Porque tem gente que vai pra igreja Aí não se enche na presença de Deus Aí fica pior pecando Porque fica ali dentro assim, ó É ou não é? Você tá entendendo? Vamos lá Porque todo mundo fala assim Não, mas tem que ir pro culto Só por causa da palavra Então vai pro espiritismo Porque o espiritismo Arlan Kadeck usa a Bíblia também Vai pro testemunho de Jeová Porque o testemunho de Jeová Também usa a palavra Vai pro catolicismo Catolicismo usa a palavra Vai pro cristão protestante Usa a palavra Tem até o Corão Tem palavra até no Corão Então eu não vou pra cada palavra só não Eu vou por causa da maravilha E dos sinais que acontecem Após a palavra Porque no livro de Marcos 16 Último versículo Dá uma lindinha aí Vai dizer que os discípulos Iam pregando sobre toda a terra E Deus ia cooperando com eles Nos sinais Então pregar Qualquer um prega Só tem boa oratória Agora a cooperação de Deus, irmão Não é pra qualquer um não Pegou a visão? Deus é poder E aonde Deus está Tem que ter o quê? É verdade ou não é? Senão vai começar A viver um Prega sobre milagre Não vive milagre Fala de anjo Nunca viu Não tem sobrenatural Eu não nasci pra isso não, irmão Eu vou falar uma coisa pra você Eu vou falar uma coisa pra você A igreja está crescendo A IPTM está crescendo assim Por um louvo a Deus Por isso toda a glória Pertence a Deus Mas eu oro a Deus Se fosse um dia Pra perder A unção de Deus Pode dar o maior templo Pra IPTM Ó a glória De sair do aluguel Deve dar um templo Pra 10 mil pessoas sentadas Aleluia Mas se acabar a unção A presença do bom espiritual Não faz não Você nem Me deixa aqui Me deixa de ser pastor Pô, eu sou inteligente Trabalho com qualquer outra coisa aí Acabou Não vou É Tu acha que eu trabalho Você acha que Ser pastor é trabalho? Quem escolhe ser pastor É doido, irmão Pergunta os pastores Se pastores voltassem atrás Eles seriam pastores Pergunta É Deus que impõe Tá bom? Tem gente que fica Não É que eu não sei o que Que Ser pastor é muito mole Vira pastor Vira pastor Depois me conta Você está entendendo? Não Não A irmã botou aqui O Bernardes Você está rico Está enganando o povo Estou enganando não Eu sou rico Sempre fui Desde quando eu comia ovo Sempre fui Valeu, Bernardes Deus abençoe A Bíblia dizia Eu coloquei o meu tesouro Dentro de vós Que sois vácuos de barro O maior tesouro está dentro de mim E não o tesouro da terra Não O tesouro da terra é muito pouco É o tesouro do céu Tá bom? Vamos lá Próxima pergunta Ó Carol Como saber o que é da minha cabeça E quando é Deus falando Pastor, como saber o que é da minha cabeça E o que é Deus falando Simples Qual é o dom? Todos os dons Todos os dons Ele serve para quatro coisas Edificar, consolar, encorajar e exortar a igreja Menos um Então dos nove só um que não edifica a igreja Não sei se tiver intérprete de línguas O dom de línguas é o único que edifica a pessoa Aquele que fala Ou seja O dom de línguas edifica Edifica a si próprio Então toda vez que você está orando em línguas Você está se edificando A Bíblia vai dizer que aquele que ora em línguas A mente fica improdutiva Porque para Deus te usar Porque para Deus te usar A tua mente tem que estar improdutiva Você está entendendo? Porque Deus não vai usar a produção da sua mente Pelo contrário O coração do homem é enganoso Pegou? Hã? Então aprende isso Quando você Quando você Quando Deus vai te usar Vem da inspiração A Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro Que nenhuma profecia é dada Por vontade humana Se não por inspiração divina Pegou? Nenhuma profecia A profecia é dada por vontade humana Se não por inspiração divina O que é inspiração? A palavra inspiração vem de sopro Então quando Deus começar a te usar Você vai ver Não deixe a tua mente Te prender É igual É igual quando Deus vai me usar a revelação Irmão Se eu for olhar Deus fala comigo Ele trabalha Ele trabalha Dirigindo caminhão Aí eu olho para ele E a minha mente pensa Pô, mas tem mó cara de 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 Pô, de pedreiro Acho que ele é pedreiro Se eu falar O que a minha mente produziu Eu vou errar Então a maioria das revelações Vem totalmente ao contrário Do que eu penso Entrou uma moça Dentro da minha casa A moça com um carrão Carrão natural de fora Bonita mulher Tudo aqui dentro de casa Aqui está tudo perfeito Não sei o que Os meus olhos Falaram A vida da mulher está perfeita Deus falou assim para mim Leonardo Ó, foi isso Aconteceu isso Aconteceu aquilo Não sei o que Foi humilhada A família Não sei o que Está acontecendo Me mostrou uma vida Totalmente Arrebentada E era totalmente O contrário Do que meus olhos Estavam vendo Aí eu falei para ela Faz três dias Que você está sem comer Se alimentar direito Por causa disso Disso, disso, disso Disso, disso Acabou Desmontou Por isso que Deus falou assim Samuel não olha O que está por fora Porque eu Olha o que está por dentro Eu não vejo Como o homem vê Você entendeu? Então Fique atento A voz do Espírito Santo Aprenda uma coisa A Bíblia diz Que o carnal Não entende As coisas carnais Oh, perdão Que o carnal Não entende As coisas espirituais Porque só o espiritual Que discerne tudo E por ninguém discernido Só entende As coisas espirituais Quem é espiritual Então aprenda uma coisa A Bíblia vai dizer No livro de Lucas Capítulo de número 1 Que João O menino Crescia e se fortalecia Em espírito Espírito com M Minúsculo No deserto Fala que João Cresceu no espírito Com M Minúsculo Por que que é M Minúsculo? Porque toda vez que aparece Espírito com E Maiúsculo Na Bíblia Refere-se ao Espírito Santo E se está falando Espírito com M Minúsculo Refere-se ao próprio Espírito de João Porque tem um corpo Carnal E tem um corpo espiritual A Bíblia não vai dizer isso Olha É que nós temos A imagem do nosso Pai carnal Também carregamos em nós A imagem do nosso Pai celestial Nós temos dois corpos O corpo carnal E o corpo espiritual A Bíblia fala sobre dois corpos Então aprenda uma coisa Deus não fala com a tua carne E pra você Viver no espírito Pra você viver no espírito Você tem que colocar O teu espírito Vivificado E a tua carne Mortificada Por isso que eu faço Tanta oração Mortifica a minha carne E vivifica meu espírito Porque quando você Começar a ter visão espiritual Vai ser tão nítida Que você vai pensar Que a visão está na carne Mas não está Tem demônio que eu vejo Pra expulsar Que eu vejo Como eu estou vendo O ser humano Você está entendendo O que eu estou falando Eu já vi anjo Tão nítido Tão nítido Como eu vejo pessoas E é na visão espiritual Ao ponto que Paulo gera Paulo quando ele vai escrever Na segunda carta de Corinto A sua experiência com Deus Paulo vai ter dúvida Pra falar em que reino Ele estava Se era o carnal espiritual Porque ele vai dizer assim Eu conheço um homem Que foi ao terceiro céu Se no corpo Ou fora do corpo Eu não sei Olha a incerteza de Paulo Foi tão nítido Que Paulo está dizendo Conheço um homem Que foi ao terceiro céu Se no corpo Ou fora do corpo Eu não sei Mas viu coisas Você está entendendo O que eu estou falando Então Olha Olha essa incerteza Porque foi tão real A experiência Que Paulo não sabia Definir Se ele foi no terceiro céu No corpo carnal Ou no corpo espiritual De tão nítido De tão real Que ele viveu Então quando você começar A tiver visão espiritual Você vai viver experiências Tão poderosas Que você vai começar A ver coisas E ouvir coisas Que o carnal não ouve Então tu vai estar Na mesma casa Às vezes com o teu marido Com a tua esposa E tu vai escutar Alguém te chamando E você vai atender E não tem ninguém E o teu marido está dizendo Está ficando uma louca Tem ninguém chamando aí Mulher Aí tu deita de novo No quarto Daqui a pouco te chamando Tio Sara Aí tu Me chamou Você não ouviu não Você está ficando É doido Está ficando É fanática Não é É o espiritual Que está avançado Tem gente que está me ouvindo Que é sempre o mesmo horário Da tal horário Dentro de casa Começa É barulho É passo É não sei o que Porta que se abre Barulho que não sei o que acontece Só que ninguém vê Ninguém sente Ninguém ouve Você sim Tem gente que entra Dentro de um corredor Dentro de casa É um corredorzinho Meio Que dá medo Em você Que você está andando E sente passos Atrás de você Aí você olha Para trás Não tem ninguém Tem gente que ora E sente alguém Atrás de você Orando Olhando Aí você olha Para trás Não tem ninguém Te olhando E você está orando Com aquela sensação Tem hora que é tão Lítio que parece Que vai tocar em você Tem gente que Fica com medo Porque quando o mundo espiritual Começar a virar realidade Para você Primeira coisa que vai dar Em você é medo Por isso que a Bíblia Toda hora falava Não temas Você está entendendo? Que você vai começar A viver uma coisa Que não é normal viver Não é normal viver Entendeu? Não é normal viver Então você tem que Primeiro ponto É mortificar a sua carne Por quê? Porque quando você Mortifica a sua carne O seu desejo A sua vontade de pecar Abaixa muito Porque tem gente Que é dominada pelo pecado Porque vive carnalmente Tem gente que não consegue Dormir se não pecar Tem gente que não consegue Dormir, irmão Se não pecar Ele tem que pecar De alguma forma Você está entendendo? Tem gente que só consegue dormir Quando faz uma besteira Tem gente que vira vício Tem gente que vira vício Matar outra pessoa É Tem gente que vira vício E entre outros Tem tantos outros E o diabo começa a colocar Na cabeça da pessoa Você não vai dormir Se você não pecar Se você não fazer o mal Entendeu? Então você precisa Sensibilizar Entendeu? Vamos lá O que você vai Chama Eu vou falar com a Midian Aí, ó Ó Vamos lá Vamos lá Dai Pelo nome de Jesus Volta com as lives De meia noite Não perca uma Dai Eu por mim Faria todos os dias Só que a minha garganta Não aguenta Eu tenho muita Por eu pregadinho De 14 anos Eu já fiquei internado Por causa da minha garganta Entendeu? Porque eu forço muito ela Eu não consigo fazer Uma live normal Ou eu dou o meu melhor Ou eu não dou Então Calou que tá aqui Então Eu não consigo fazer Todos os dias Mas eu vou voltar a fazer Pelo menos Algumas na semana Entendeu? Porque eu também tô pregando No culto presencial Vamos lá Como ser espiritual O que devemos fazer A Bíblia dessa receita Dizendo Orando Fazendo orações espirituais Cantando cânticos espirituais Se envolvendo com o espiritual Começa a ser mais espiritual Começa a botar mais louvor No teu dia Começa a orar mais Começa a jejuar mais Começa a orar Eu acho que o primeiro passo É essa oração E essa humilhação Entendeu? De orar mesmo De tirar um tempo De entrar no quarto Sozinho Meu irmão Eu dou maior valor a isso É você acreditar No poder da sua oração E de orar sozinho Mas orar de verdade Orar de verdade Não orar assim Ai meu Deus Ó Senhor Não, mas orar mesmo Igual você fala Senhor eu tô aqui Ó Deus É no nome de Jesus Orar Vamos lá Ó Ó Ó Ó Interessante, olha essa aqui interessante Eu, Lúcio Pastor, tenho medo de profecias Levei uma profetada que quase me levou à morte O que fazer? O que fazer é ter discernimento de espírito Porque a Bíblia diz que a ovelha Conhece a voz do seu pastor A ovelha conhece a voz Você conhece a voz de Deus Do sumo pastor, do pastor dos pastores Você conhece Discernimento de espírito pra identificar o que é Deus O que é o diabo, e o que é carne Eu conheço a voz de Deus de longe Porque a testificação do espírito vem Você tá entendendo? A testificação do espírito vem, por quê? Você já pegou uma nota de dinheiro falsa? Já Não existe nota de dinheiro falsa, gente? Existe E por causa das notas falsas Você vai parar de ter as verdadeiras? Não, porque você necessita das verdadeiras Pra sobreviver É ou não é? Então é a mesma coisa É a mesma coisa Não é porque você Teve uma experiência ruim com uma falsa É que você vai anular todas as verdadeiras Cada profeta é responsável por sua profecia Pegou? Vamos lá Vamos Exemplo Existem pessoas que não acreditam No dom, no talento, na unção Tem gente que não acredita em Deus Por que Deus não prova pra eles? Porque não é todo mundo que vai pro céu Não é todo mundo que é escolhido Lê a Bíblia direitinho Romano de capítulo 9 Fala sobre a vocação soberana de Deus Tem gente que não vai pro céu Nem a gente empurrando Vai entender? Você tá entendendo? Pastor, o que é isso? Existe vaso de honra e de desonra A Bíblia fala sobre os filhos de Deus Os filhos da salvação Os filhos da perdição A Bíblia fala sobre filhos das trevas A Bíblia fala sobre os filhos do diabo Você sabia disso? Quem são? Vaso de desonra Vai separar ovelha de bode Joio de trigo Uma igreja de dentro de outra igreja A Bíblia diz em Romanos 9 Deus amou Jacó Mas odiou Exaú É escolha de Deus Muitos são chamados Poucos são escolhidos Quem chama Deus? Quem escolhe o próprio Então você tem que entender Que tem pessoas que você queria empurrar Mas nem empurrando, irmão É pra quem Deus quer Pra quem Deus escolhe Eu costumo dizer que não tem escolha Pro escolhido Porque cadê o livre-arbítrio de Jonas? Jonas quis fugir da presença de Deus Indo pra trás E Deus fez uma baleia Engolir ele e levar ele pra Nínive Cadê que foge? Foge nada Deus aperta, espreme Faz alguma coisa, irmão A pessoa volta Aprenda uma coisa Quando o filho pródigo sai de casa Passa o tempo vivendo fora da casa do pai Ele ficou na miséria Quis comer até comida de pouco E voltou pra casa do pai Todo mundo acaba voltando pra casa do pai Quem tá no mundão Tá entrando na igreja Tá acontecendo duas coisas ao mesmo tempo Quem tá fora tá entrando Ó Quem nunca entrou tá entrando Quem tá fora tá voltando De novo Que tá forjando Tá saindo daqui agora Ó Quem tá fora Tá entrando E quem saiu Tá voltando Ih, dá uma pregação aqui de duas horas Quem tá fora Tá entrando O que mais me procura aí é famoso Pessoas aí que tá querendo entrar na presença de Deus Por quê? Porque o mundo é isso aí, ó É o que que o mundo traz Infelicidade Ilusão Depressão Miséria Dor Doença Tudo que é ruim Aí quem tá fora Tá entrando E quem saiu Tá voltando Mas no final Tudo gira em torno de Deus Então, meu irmão Quando Deus tem algo na vida de alguém Quando Deus tem algo na vida de alguém Vai ser do mais tarde E Deus perde Questão de tempo Entendeu? Você tem que buscar por você Paulo vai dizer pra Timóteo Cuida de você e da sã doutrina Fazendo-me salvará tanto a ti Como os que te ouvem A vida espiritual que eu mais me preocupo Em orar A vida espiritual que eu mais me preocupo Em manter de pé Não é do solto não É a minha Que não adianta nada Eu ganhar o mundo inteiro E perder a minha alma Tá bom? Que tem risco e a minha salvação Então eu zelo por ela Porque eu buscando a intimidade pra Deus Pra mim Acaba se resultando nas pessoas Porque eu cuido de mim Da sã doutrina Fazendo isso eu salvo a mim E os outros que me ouvem Você entendeu? Então tem gente que gasta uma hora orando pelos outros E não gasta cinco minutos orando por ele Eu gasto uma hora orando por mim Gasto cinco minutos orando pelos outros Pastor o que é isso? É Porque se eu não estiver bem Ninguém vai estar bem Márcio Te amo Esse aí é um baita profissional em São Paulo Um amigo meu Eu amo de paixão Você tá entendendo? Então é o que eu falo pra você Você tem que tirar um período pra você Pra você orar E pra você buscar por você Voltar Voltar A fazer Meu irmão Vou fazer um jejum pela minha vida espiritual Vou ter mais sensibilidade espiritual Vou me subjugar Demônios territoriais Não Eu vou ser fiel a Deus O que que precisa? Com Deus é tudo ou nada Ou vai ou racha Assim Se ou não Que passadice É procedência maligna Tá quente Ou tá frio Morro Deus vomita Então com Deus é tudo intenso Ou tá ou não tá Ou tá dentro ou tá fora Então já vê na tua vida Pra administrar O que que eu preciso Pra tá fiel a Deus Você tá entendendo? Então eu vou jejuar Vou jejuar Pra me subjugar Demônios territoriais Pra me ter autoridade Que tem caixa de demônios Só sabe através de jejum e de oração Eu vou orar Mas eu vou ser fiel no dízimo Eu vou ser fiel na oferta Eu vou renunciar ao pecado Eu vou andar No que a Bíblia manda eu andar Só que o problema é que você A maioria das pessoas Eu sou uma pessoa influenciável Aparece alguém Irmão Tem gente que dá ouvido Pra todo mundo Eu fico vendo Irmão Fico bobo com isso Eu fico bobo com isso Se sair uma fofoca Ao teu respeito E Fulano roubou uma moto Duas carros E um caminhão A pessoa acredita É mesmo? Caramba Eu não acredito Poxa Fulano de tal Pra mim era tão bonzinho E você tem uma facilidade De acreditar numa mentira Mas tem dificuldade De acreditar numa verdade Porque a mentira Uma difamação Você acredita numa fofoca E quando é um fato verídico Você duvida Já reparou? Tudo que você faz Bem As pessoas duvidam Quer ver o negócio? Tem mãe que chega dentro de casa Olha aí Vou pegar as mães agora Tem mãe que chega dentro de casa E vê o controle quebrado E fala Jennifer Foi você, né Jennifer? Não Fui eu não, mãe Ah, desculpe então Porque você sempre faz besteira Já penso lá o que é você Mas se chegar E a casa estiver toda arrumada E eu falo Hum, a casa está arrumada Quem é que foi? Que arrumou? Foi Jennifer Duvido Jennifer arrumou a casa Mas faça o mundo acabar Fui eu sim, mãe Eu, hein Está passando mal, menina Porque as pessoas têm mais facilidade De acreditar Nos possíveis erros Do que nos seus acertos Porque as pessoas esperam mais sua queda Do que o seu sucesso Então você tem que fazer, irmão Você tem que fazer As pessoas acreditar pelo seu resultado Porque falam mal, falam bem Mas o resultado vem Você está entendendo o que eu estou falando? O resultado cala a boca dos inimigos Quer cala a boca dos teus inimigos? Tem resultado Você pode ver que a maioria das pessoas Que caluniam a sua vida Não tem a vida que você tem Por quê? Deus é injusto? Deus é injusto? É ou não é? Porque na mente de um criticador Na mente de um invejoso Na mente de um frustrado Ele acha que a tua vida Não teria que estar onde está Porque você não merece O que ele tem? Por que ele está aí? Eu, hein? Eu faço mais do que ele Por que que? Na mente dele Era ele que era para estar no teu lugar Só que eles querem de uma coisa Quem é que governa tudo? Quem é que está no controle? Não é Deus? Por que que? Primeira vez que eu fui na televisão Fiquei muito nervoso Porque é totalmente diferente lá na hora Quando eu fui no Super Pop Porque aparece aqui para vocês a filmagem Lá não aparece para a gente Então pergunta assim E aí, pastor Leonardo? Vamos ver o negócio caso O que estão falando na rua Solta no VT Aí aqui em casa vocês veem O que está passando lá Não passa nada Dá um pause A gente bebe água Aí volta O que você achou dessa imagem? Aí eu penso Que imagem? Que eu não vi nada Entendeu? Então eu fiquei super nervoso Com aquelas câmeras e tal Mas falei ali Foi editado Mas foi a primeira oportunidade A segunda eu fui no Sensacional Me levaram de novo Glória a Deus Foi melhor Tem novidade chegando aí Mais ainda para vocês Mas enfim Primeira vez eu fui nervoso Botei Pessoa elogiou Gostou e tal Mas eu saí dali me cobrando Pô, não gostei Pô, fiquei nervoso e tal Aí teve um Sempre tem um, né? Enviadinho do diabo Botou assim, ó Pelo amor de Deus Tinha que falar melhor Eu falei Espera a tua oportunidade de ir E faz melhor Entendeu? Por que você não vai? Então aprenda uma coisa É a maioria das pessoas Quem está na arquibancada Fica olhando o Neymar jogando E fala Toca! Passa! Muito ruim! Olha lá! Eu me livre, meu irmão Se fosse eu, estaria melhor Eu queria ver se o jogo parasse E o Neymar falasse assim Meu irmão, para o jogo Desce aqui Não, tu que está me criticando Desce aqui Bota a camisa Ele faz melhor do que eu aqui agora Você ia ver que todo bobão Só é bobão na arquibancada Porque quando É pra fazer Passa vergonha Então tem pessoas Irmãos Que só tem Fala E falar até papagaio Fala E sabe qual é o problema Das pessoas? É a influência Tem gente que é Totalmente influenciado Você está entendendo? Tem gente que é tão influenciado Que se vir uma pessoa Que é moradora de rua Conversar com ela E falar assim Vou te dar aqui a receita De como ficar rico Ela para pra ouvir Entendi Vou ficar rico assim Tá bom Tá Aí vai e quebra a cara Por quê? Porque palavra convence Exemplo Arrasta Se a pessoa quer me ensinar Ela tem que ter, irmão A vida dela tem que ser um exemplo Pra me aceitar Você está entendendo? Como é que alguém vai me ensinar Sobre libertação Se eu não expulsa demônio? Eu vi um camarada Escrevendo no livro Sobre libertação E o cara está vivo O escritor do livro E as administrações dele Não tem um demônio Que se manifesta E eu vou atrás Tá, irmão? Pra ver mesmo Pra não estar falando besteira, não Não manifesta uma Vai me ensinar o quê? O que vai me ensinar? Você está entendendo? Vai me ensinar o quê? Vai me ensinar o que não tem? Entendeu? Você tem que parar de ficar Senão você vai ficar igual Uma aranha tonta Um pastor Mandou tu mergulhar Aí tu vai mergulhar Calma aí, pastor Mandou eu mergulhar Aí o outro aparece Não mergulha, Heitor Não mergulha O pastor mandou não mergulhar E agora? Mergulha ou não mergulha? Estou confuso Aí o outro Mergulha, Heitor Eu estava lá, gente Meu Deus do céu Vou mergulhar de novo Não mergulha, Heitor Caramba Sabe por quê? Porque você está ouvindo Várias vozes Quando Deus falou Para o profeta Para o jovem profeta Falou assim Vai pelo caminho Mas não volta pelo caminho Nem coma pão Aí apareceu O velho profeta Dizendo Volta Porque apareceu Um anjo Para mim Deus falou Ele desobedeceu A voz de Deus Acreditando na voz Do velho profeta Morreu Você está entendendo? Você tem que estar Debaixo de um lugar Profético É igual lá na nossa igreja Você acha que Deus Só me revela Para a pessoa Uma vez? Tem gente que Deus Me revela direto Tem gente que Deus Quer falar, irmão Uma vez aqui E só tem necessidade De falar daqui a uma semana Daqui a um mês Daqui a um ano Daqui a dez anos Enquanto tiver necessidade Eu vou falar Tem gente que Deus Me usa Na quarta Tem gente que Deus Me usa na quinta Mas é Tem tantos amigos Que andam comigo Irmão Você pode perguntar O Rott Pergunta o Rott Quantas vezes Eu já revelei Para a vida dele? Quantas? Pergunta a Sandra Quantas vezes Eu já revelei Para ela? Para a Renata Pergunta para a Renata A Lobinha Quantas vezes Eu revelei Para a Renata? Você está entendendo? Deus fala Quando quer Deus fala Quando quer Então você precisa Tem muita gente Que está batendo na cabeça Sabe por quê? Porque são pessoas Que querem forçar Deus falar Aí vai em toda igreja Vai em todo culto Sobe em todo monte Fica procurando Bota a cartulina Revela para mim Fala comigo Olha eu aqui Olha eu aqui Fala comigo Por favor Aí bota a camisa rosa Florescente Entendeu? Pisca, pisca E vai no culto Profeta Profeta passa com a mão Ele já vai botando a cabeça Aqui assim Bota a mão aqui Revela Não adianta Deus fala Quando ele quer Você está entendendo? Aí tem pessoas Que não conhecem A voz de Deus E estão atrás De ouvir aquilo Que eles querem Você não tem Um cabeleireiro? Não tem um cabeleireiro Que corta o cabelo Ali é o sempre Que você vai Naquele ali Não tem a maioria das vezes O médico da família Aquele médico Você gosta? Quando Samuel Quando Samuel Era profeta Quando Samuel Era profeta Que ele estava Que ele estava vivo Quem profetizava Para Davi Era Samuel Existia outros profetas Porque quando Samuel morre Natan não nasce Não, Natan já existia Só que Natan Só vai aparecer Para assumir O campo profético Para revelar Para Davi Depois que Samuel Morre Porque enquanto Samuel é vivo Quem Quem Davi procura Para ouvir A voz de Deus É Samuel Davi está dizendo Quando eu quero ouvir A voz de Deus Eu já sei o profeta Que eu tenho que buscar Eu já sei a terra Que eu tenho que pisar Meu irmão E nenhuma palavra De Samuel Caiu por terra Quando Samuel morreu Aí sim Deus envia Natan Esse é o problema Você quer profecer De Samuel De Natan De Josafat De Lúcio Daqui a pouco Você está tonto Está perdido na vida Por quê? Porque um mandou você ir Outro mandou você voltar Outro mandou você subir Outro mandou você descer E você não está nem subindo Nem descendo Está parado Você está entendendo? Você precisa De um mentor Espiritual Alguém para te direcionar Está entendendo? Você fica ouvindo duas vozes Não existe Mas vamos lá E o pior de tudo Que tem gente Que acredita Em pessoas Irmão Me perdoa É como eu falei Tem gente que não tem nada E te convence É isso que eu fico Para morrer Vamos lá Vamos lá Vai Aulinha hoje Devezinho de casa Vai Repita comigo Eu Não vou Mais ouvir Todo mundo A fé A fé Vem Ouvir A palavra De Deus Da mesma forma Que a fé Entra pelo ouvido O diabo Ele entra pelo ouvido Para roubar A tua fé Porque como a Eva Como a Eva caiu Como a Eva caiu Como Serpente Falando no ouvidinho Dela Alô mãe Te amo Olha aí Estou lendo um livro Bom dia Espírito Santo Estou aprendendo muito Carol falou Também li Benerim Muito bom Muito bom Meu coração está Acelerar Fabrícia Quero ser obreira Posso pedir para o meu pastor Ou espera Deus me chamar Pode pedir para o seu pastor Apresentai-vos a Deus Como obreiro aprovado Que tem que sabe Manejar bem a palavra E não tem que se envergonhar De novo Apresentai-vos a Deus Quem se apresenta é você Tá bom? Quem se apresenta é você Não é o exército Que vem na nossa casa É a gente Que tem que se apresentar No exército Todo garoto Chega a uma certa idade Tem que ir lá Mesmo se vai servir Ou se não vai servir É ele que se apresenta Quem se apresenta Somos nós Entendeu? Deus não vai aparecer E vai dizer assim Vamos embora Vamos embora Isso Não É você que se apresenta A Bíblia diz que A Serra é grande Pouco São Cefeiro Tá na hora de trabalhar Pra obra Tem gente que tem 20 anos De crente E não faz a obra Que isso? Aí eu tô aprendendo ainda Eu tô aprendendo Quando aprender morrer Vai ter mais tempo Pra fazer a obra Vamos embora Deus não escolhe os capacitados Ele capacita Quem ele escolhe Tá? Viu? Então Aprenda isso Faz a obra Não tem mais tempo Vamos lá Eu tenho muita dificuldade De jejuar Quando você encontrar alguém Que não tem dificuldade De jejuar Você me apresenta Que eu vou dar um abraço Ninguém acorda assim Irmã Ai que vontade Não quero comer nada O normal O normal Quem tá sem Tá precisando De uma ajuda Mas é Todo mundo Meu Deus Eu quero comer Então é um sacrifício Pra todo mundo É difícil Sacrifício Que não for difícil É sacrifício Sacrifício Que não dói Não é sacrifício Na minha igreja Não tem profetas Eu posso ir buscar eles Em outras igrejas Você não vai buscar eles Você vai buscar Deus E por que que tá mesmo Dessa igreja Se você tá querendo procurar Em outra igreja Porque na sua Não tá te saciando O que que te prende a ela? Pegou gente? O que que te prende a ela? O que que leva uma pessoa A igreja, irmão? O que que você escolhe? Ah, não Eu vou congregar nessa igreja Qual é a escolha? As pessoas são maneiras? É isso que te prende na igreja? Não, porque aqui Eles vêm e fazem célula Levam um bolo E me abraça O que que te prende numa igreja, irmão? O que que faz você encontrar A igreja pra você congregar? Como é que faz? Poder de Deus, irmão Você pode ir pra uma igreja Que o zovelo não fale contigo Que você não tem amizade com ninguém Que você entra e vem embora Eu até prefiro Porque depois que tem Muita comunhãozinha A Bíblia diz Põe o teu pé raramente Na casa do teu irmão Para que ele não passe te odiar Eu não gosto de ninguém Infundado na minha casa E não gosto de ficar infundado Na casa de ninguém Sabe por quê? Porque provérbio vai dizer Põe o teu pé raramente Na casa do teu irmão Para que ele não passe te odiar Por quê? Porque quando conhece muito Você sabia que Jesus Era uma celebridade? Você sabia que Jesus Levava uma multidão? Carregava uma multidão? Pega aí que eu vou te ensinar agora Jesus pregou no templo? Pregou Jesus pregou na praia? Pregou Aonde Jesus ia tinha uma multidão Aonde Jesus ia tinha uma multidão Mas vou falar uma coisa para você Jesus era cercado por uma multidão Jesus era cercado por uma multidão Mas desacreditado pelo seu próprio irmão Você acredita? Você sabia que Jesus teve um irmão Que nasceu da mesma barriga que ele Porque todo mundo pensa Virgem Maria Maria não morreu virgem Foi virgem quando concebeu Jesus Ela era virgem Mas depois que Jesus nasce Ela vai ter outros filhos Deixa eu falar uma coisa para você Você sabia que Jesus Maria teve um filho Irmão de Jesus Que não acreditou no ministério de Jesus? E aí? Me diz aí Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas Que conviver com você Vão ter dificuldade de te admirar Como as pessoas que não convivem Então aprenda uma coisa Que ser admirado Dê para as pessoas A porção de Deus Que você carrega Sabe por quê? Porque ninguém Ninguém É 100% certo É Até aquele crente Você acha que é o santão O perfeitão Porque usa roupão Se botar uma câmera Na vida dele 24 horas Vai descobrir muita coisa Vai ficar até escandalizado Você está entendendo? Então aprenda uma coisa Nós somos um imperfeito Que buscamos a perfeição divina O que é perfeito É a porção de Deus Na nossa vida Quando ele se apresenta Paulo vai dizer Eu conheço Deus Em parte Em parte vou conhecendo Até que chegará um tempo Que eu o conhecerei Como por ele Eu sou conhecido Ou seja Por completo Então se Paulo conhece Parte de Deus Eu conheço o quê? Um grão Uma vírgula Um sei lá Zero 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 vírgula um por cento Então é o que eu falo Para você Quer conhecer alguém Convive E quando você conhece alguém Você se decepciona Porque você cria Uma expectativa Num alguém Uma perfeição Que não existe nele Porque você quer encontrar Nas pessoas O que você não é Só que quando você conhece As pessoas Você vê o quanto Nós somos parecidos Porque temos As mesmas vontades Você está entendendo? Mas uma coisa eu falo Mesmo o irmão De Jesus Não acreditando No ministério de Jesus Quando ele estava vivo Quando Jesus morre Decide servir Porque mesmo não acreditando Reconhecia Que Deus Que o pai Era na vida Do seu irmão Na vida de Jesus Pegou ou não pegou? Porque tem gente Tem gente que te critica Tem gente que fala mal de você Mas reconhece Que Deus é na tua vida Porque quando a coisa aperta A família Vem pedir oração Entendeu? Aí eu não concordo Com isso Eu não concordo Com o fulano Tem gente que quer Pra apitar na nossa vida Eu não concordo Com o fulano Você está entendendo? Eu falo pra você Vira mestre Às vezes Eu estava num dia Que eu ia sair Com a minha família Aí eles se arrumam Pra pegar minha filha Porque eu tenho que ser pai Eu tenho que ser marido também Se deixar É 24 horas pros outros Aí peguei Separei o dia Falei Tá o dia Eu vou chegar Demorou o dia Chegar Peguei Fiz tudo o que eu ia fazer No dia eu fui sair Quando eu estava saindo No portão Aí vem as irmã Não pastor Porque não sei o que Mandou vir buscar aqui o senhor Porque Não porque Eu tenho não sei quem A minha mãe Que está pedindo oração Pro senhor Pro senhor Vim aqui na casa orar Se o senhor puder Vim aqui em casa orar Aí o senhor Vim aqui na minha casa Tem culto lá irmão 19 horas O povo que é fácil É iFood Que é iFood irmão Botar profecia aqui no iFood Você está entendendo Vou botar aqui Vou botar aqui Liga pro iFood aqui Que eu vou de moto aí Você está entendendo O povo quer o fácil O povo quer na boquinha Não é assim não Meu irmão Sacrifica Paga o preço Tem gente que quer Que a gente faça por ele O que é pra ele fazer Vai no monte Olha por mim Vai no monte comigo Vai no monte comigo Olha por você não Por que você não quer no monte Tá fazendo o que agora Ah eu estou jogando Joguei meu irmão De liga e vai no monte comigo Entendeu Aí é mole Então tem gente que é assim Tem gente que não quer pagar o preço Que não quer buscar Deus Que quer viver uma vida De pecado De prostituição Está lá na balada Posto de história Dançando com a boquinha da boca Tirando o ano Melhor dançar Só não guardadinho Só não guardadinho Perfeito Aí o demônio se manifesta Liga pro pastor pra expulsar Não liga não Expulsa Por que? Eu sou um professor Eu sou um professor O que é isso? Eu vou ensinar você a fazer Se eu ficar te dando pão Toda hora você vai comer Mas meu irmão Aprenda uma coisa Eu não vim te dar peixe Eu vim te dar vara Você está entendendo? Deus veio te dar vara Porque se você aprender a pescar Você nunca mais passa fome Nunca mais passa fome Porque senão tem gente Que vai ficar aqui Vai usar você como gatilho Vai usar você como botão vermelho Da emergência Precisou, ligou Porque não paga o preço Ah, calma aí O demônio entrou aqui em casa Calma aí Eu não te expulso não Mas meu pastor Expulsa, pastor Vem aqui em casa agora Por favor Aí o pastor está comendo Com a família almoçando Por que irmão? Porque não, o demônio manifestou aqui Eu não consigo expulsar Aí o mesmo pastor Que está sendo chamado Vem o histórico da irmã À sexta, ao sábado, domingo Estou dançando Até o chão em uma malacraia Não, pastor O senhor não pode negar a oração não Né, pastor? O senhor não pode negar a oração Para ninguém Então olha Para o meio milhão de pessoas Negar a oração não pode Agora se fingir de surdo De um sinal Para não ajudar o garoto Que pede ajuda Você pode Entendeu? Negar a oração não pode Negar um prato de comida Para quem tem fome Você pode Entendi Negar a oração não pode Agora negar uma camisa Para alguém que está com frio Você nega Ah, irmão Hipocrisia para mim Não tem não, irmão Você está entendendo? É o que eu falo para você Se o povo buscar Deus está despertando o povo Eu estou feliz Porque Deus está levantando O povo forte Eu estou feliz Porque eu estou vendo O povo sedento Quarta-feira tem gente Seis horas da manhã lá Já está na fila Para entrar no culto Mas chega na hora do culto Eu estou vendo os profetas Sendo usados As crianças Sendo usadas por Deus No culto da quadra Da grande rio ali, ó Eu fico feliz Porque não está se resumindo A mim, irmão Eu vou fazer um culto Que vai ser encontro de profetas Você vai ver o que vai acontecer Vai ser todo mundo ali Sentado os profetas Que eu reconheço Como profeta E você vai ver O que Deus vai falar? O que Deus vai fazer? É o que eu falo para você Deus está levantando o povo O povo que está com sede Existe mensagem Que chega para mim No Instagram Que é Pastor, meu marido foi embora Pastor, estou doente Pastor, meu passarinho está morrendo Pastor Mas tem gente Que ainda chega para mim E tira um sorriso Do meu rosto Porque eu estou vendo Criança, adolescente, jovem De todas as idades Mandando mensagem para mim Dizendo assim Pastor Tipo uma dúvida Como é que eu faço Para ser usado por Deus? Aí eu Opa Daqui a pouco vem outra mensagem Pastor Eu falo Eu fiquei tão feliz Que uma criança Pequenininha O pai Vem tirar foto comigo Que é criança Que todo bobo Menino Não sabe falar direito Mas sabe falar meu nome Aí tu pergunta a ele Juan O que é que você vai ser Quando eu crescer? Pator Igual Pator Leonardo Você é Pator Quer ser pastor Isso que me anima Deus está dando Uma sede Para esse povo Buscar Deus está botando Uma sede Para esse povo E eu acredito Que vai começar Vários relatos De pessoas Sendo usadas por Deus No shopping No trabalho Na escola Onde quiser Tem gente que pensa Que ser missionário Tem que sair daqui Para pregar na África Meu amigo Para ser missionário Precisa sair do país Não Jesus nasceu em que país? Israel E morreu em que país? Israel Qual foi o país Que Jesus visitou? Diz aí Jesus fez missão Não fez? Teve alguém Que fez uma Existe alguém Que fez uma missão Maior do que Jesus fez? Fala para mim Então Jesus fez missão? Jesus saiu do país Para fazer missão? Não, né? Então não sei Por que tem gente Que quer ser missionário Que quer fazer Para você fazer missão Lá na África Eu não ganho Do bairro Para fazer uma pregação Para fazer evangelismo Não precisa pegar folder Papelzinho E ficar levando na rua Porque tem gente Que vai pegar E vai jogar no lixo Para fazer o evangelismo Uma coisa mais fácil que tem É só tirar um tempo Para falar de Jesus Porque onde você está Tem pessoas Na tua escola Tem pessoas Eu era um pastorzinho Do recreio Meu apelido era pastorzinho Virou profecia Se cumpriu Eu tinha garoto Estudava na hora do recreio 40 minutos de pregação Todo mundo vinha para o culto Pessoal ia para o futebol Pessoal Que é? Eu tenho amigos meus Da minha infância Até hoje Pergunta a eles quem eu era Então é o que eu falo para vocês Deus está levantando o povo Com essa sede Porque você que está começando Você vai começar A ir para o culto Vai dizer Deus usa alguém Para falar comigo Mas você que já tem tempo Vai começar a mudar A tua oração Deus me usa Para falar com alguém É tempo de Deus Se levantar como vaso É tempo de Deus Se levantar como profeta Para essa terra Deus está te levantando Debaixo da unção Meu irmão Eu nem fazia live hoje Fiz de surpresa Nem avisei quem entrar O povo que entrou aqui Entrou no susto Não sabia nem o que está fazendo Tem gente que Vai ver essa live E depois vai dizer Nossa meu Eu perdi Mas Deus queria falar com você Meu irmão Tem gente que está na igreja Se enganando E pensa que engana Deus Você mente tanto Que você mente para você E você acredita na sua mentira A pior mentira É aquela que você conta para você Mesmo Você sabia disso? Tem pessoas que o marido Foi embora Aí voltou para a igreja Aí está dizendo Não voltei para a igreja Porque eu amo Jesus Mentira Porque eu não voltou antes Hã? Se o Senhor trazer meu marido de volta Eu e minha casa Serviremos o Senhor É o que? Interesse isso? É troca? É barganha? Eu sou você Se tu me der Está confundindo Deus Com o gênio da lâmpada mágica Irmão Está vendo muito o Aladim Esfrega três vezes Que aparece três desejos Entendeu? O gênio Faz o desejo Do seu amo Do homem Agora Nós é que fazemos desejos de Deus Que a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Todavia seja feita a tua vontade A vontade de Deus Que prevalece Não é mais tua não Tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar Quer trilhar caminho para Deus Se o Senhor abrir uma porta de emprego Para mim Eu vou te buscar Se o Senhor me trazer de volta A minha esposa Eu prometo que Aí eu me entrego Largo o mundão Por isso que as coisas Não acontecem para você E tem gente frustrada Achando que Deus não existe Porque o Deus que não existe É isso que você criou Na tua cabeça Porque o Deus que existe É totalmente diferente É isso que você pensa Entendeu? Aí quando você serve Deus de verdade Aí você vive O sobrenatural de Deus Pegou a visão? Ou não pegou a visão? Então Essa é a palavra para você Não é do teu jeito Não é do teu jeito Não é da tua maneira Não é Vamos lá Sobre o ministério Uma pessoa que está em adultério Pode participar Do conjunto de louvor Eu vou tacar aqui O meu telefone na piscina Eu já estou voltando Tá irmão? Vou tacar aqui O telefone na piscina A live vai ser enterrada Por causa de Vai ser submersa Diante de tanta água Da piscina Que vai entrar no celular Porque Eu não aguento isso não Irmão E estou falando para você Paula Quero ser usada Como um vaso Na mão do olheiro Pastor Amo sua vida Obrigado Paula Deus abençoe Que Deus te use De uma forma poderosa De uma forma tremenda De uma forma grande João Um grande avivamento Está acontecendo E eu estou sentindo isso João Alô Tony Bem-vindo Faz o seguinte Faz o seguinte Levanta a mão agora E me aceito E me aceito Como Vem, Itális Quarta-feira Quarta-feira A irmã A irmã A irmã A irmã Você acredita que sua palavra A irmã Não tem como Está sendo muito Para quem não sabe Para quem não sabe Enquanto Enquanto o outro Eu já ensinei Que é preto Eu já ensinei O carregador branco Eu já ensinei O sofá Eu já ensinei Mil coisas Para um E uma para o outro Porque Tem gente que O imaturo Ele acha que sabe tudo Não sei Sabe tudo E não faz nada Entendeu? Vamos lá Altários Quarta-feira Eu já falei Que como vai ser Dois louvores Cada quarta É diferente Cada quarta É diferente Todas as quartas Eu preguei a palavra De uma forma poderosa Essa quarta Vai ser voltada No louvor Porque Deus habita No meio dos louvores E vou deixar Deus usar nos mistérios Vai ser forte Andresa Estarei na conferência De Olinda Dia 3 de dezembro Amo sua vida Pastor Obrigado Andresa Pelo carinho Vamos estar juntos lá Vamos lá Carlos O que eu preciso fazer Para persistir Até receber A unção do ministério A resposta Está na tua pergunta Carlos A resposta Está na tua pergunta O que eu preciso fazer Para persistir Até receber A unção do ministério Vou inverter tua pergunta Para receber A unção do ministério Você precisa persistir É só se manter O problema É que as pessoas Não se mantêm E a ansiedade É tão grande As pessoas São tão ansiosas Que a Bíblia Vai dizer sobre isso Para lançar A ansiedade Né Né Então Porque ele tem Cuidado de nós Então A Bíblia É sujeitável Se vai dar A potência De mão de Deus Para que um tempo Se aterizava Lançamos sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Então Lança a ansiedade A ansiedade é tão grande Que tem gente Que está Está entendendo 20 dias De pé Firme com Deus Já está cobrando Deus Você está entendendo Entrou hoje No trabalho Já está falando do salário Entrou hoje E aí ganha quando Começou a trabalhar Hoje Já está perguntando Vou ganhar quando Entendeu Então tem gente Que está 20 dias Firme Um mês buscando Dois meses buscando Já está querendo Cobrar de Deus Já Você está entendendo Aqui Entendeu Tem gente que começou Buscar Deus Um mês Já está botando Senhor O senhor já está Cadê o senhor E o senhor está dizendo O que é isso Entendendo Vamos lá Eu preciso te sentir Todo dia Deixa eu te dizer O que eu preciso Quarta-feira Vai tremer Na quadra Da Grande Rio Terra Fica comigo Rosângela Profeta Tomar remédio Para evitar Filho É a mesma coisa Que fazer aborto Claro que não Claro que não Irmã Claro que não Vai fazer filho Toda vez que fazer amor Então Vai ter mil filhos Ou não vai fazer mais amor É ou não é É ou não é Ó A Luna nasceu A minha esposa Tomava remédio Anticoncepcional E o Calhão Nasceu Ela estava com o Dio Eu não acredito Nesse negócio de Dio Parente do Dio Esse negócio não Que quando vem Vem Olha aí Sibeli Por que é tão difícil Voltar a sentir A presença de Deus Quando está desviado Porque tudo que é bom É difícil É difícil se alimentar Saudável É difícil você se exercitar Você sabia que você Tem que malhar É Sabe por que Se você não fazer exercícios Seus músculos vão atrofiar Você vai perdendo o movimento Tem gente que não consegue Mais levantar o braço Eu conheço gente Que tem 60 anos Que os caras são saradão Faz barra Levanta E dá uma coce novinho Porque tem gente Que vive o sedentarismo Qualquer coisa Sente dor Aí sente dor Em toda parte do corpo A única coisa que não dói É o meu cabelo Parece um velho Só que é novo Por que? Porque é sedentário Não consegue correr Por que? Porque não corre Nenhum dia Aí quer correr agora Vai cansar Se você entrar na academia Hoje O que você vai sentir No outro dia? Dor Entra na academia Hoje e malha Qualquer tipo de músculo No outro dia Você não levanta nem o braço Para dar tchau É o que? Volta para a academia Hoje e malha peito Vai para a academia E malha braço Que você vai ver Só no outro dia Você vai para o culto O pastor vai mandar Você botar a mão no coração Você vai colocar a mão no umbigo Porque não aguenta levantar mais a mão Porque dói Mas dá resultado Tudo que traz resultado Dói Trabalhar Trabalhar Se você não trabalhar Você produz Você tem que produzir E não é assim A maioria das pessoas Meu Deus Eu tenho que trabalhar Eu trabalhava no emprego Eu acordava 4 horas da manhã Para me chegar 6 horas da manhã Porque eu tinha que esperar o ônibus Me arrumar Todo dia eu acordava 4 horas da manhã Não querendo ir trabalhar Mas eu ia Eu tinha que ir Você está entendendo? Eu acredito que A maioria As coisas na vida As coisas da vida A maioria das coisas Da vida Que você vai ter com resultado Para você ter o que você quer Você vai ter que aprender A fazer o que você não quer fazer Porque tudo é difícil Tudo é difícil Tudo é difícil Ganhar dinheiro é difícil Ser saudável é difícil Malhar é difícil Ser casado é difícil Eu não é Quando você é casado Tipo assim Depois vai passando o tempo A gente vai se adaptando Mas não dá um Só por exemplo Hoje eu ia caçar Glória a Deus É uma benção Mas Já não deu um choque? Dá No início não dá aquele choque? Difícil pra caramba Todo mundo Então O mais fácil É desistir O mais fácil É pular O mais fácil É a gente retroceder Só que o mais fácil Não traz resultado A gente está no mais difícil Se não tiver Se não for difícil Não tem graça Entendeu? Tudo é difícil Você acha que tem dia Que eu não perco pra mim mesmo? Não tem dia que eu perco pra mim mesmo Sabe no sentido de que? Tem dia que às vezes Eu não pego a Bíblia pra ler Eu no outro dia acordo Revoltado comigo Por que eu não peguei a Bíblia pra ler, cara? Ah, meu irmão Não interessa Eu brigo comigo mesmo Eu brigo comigo mesmo Então o que eu estou dizendo Cada resultado Cada resultado Da nossa vida Vai partir Do que você fazer difícil É ou não é? Sabe por que tem gente Que está com problema Dentro do relacionamento? Tem gente que, por exemplo O marido foi embora de casa Aí a mulher está aí Passando uma prova Que é no varão de volta Ou vice-versa O avarou foi embora E o varão está aí Aí ora Deus traz de volta Traz de volta Por que Deus não traz? Deus traz de volta Porque eu quero mudar você Como assim? Porque se ele saiu de casa Se ela saiu de casa É porque tem um porquê Tem um porquê É ou não é? Tem um porquê Então Como é que você acha Que Deus vai trazer de volta Pra você? Tem gente que acha Que Deus é feiticeiro Não é não O que? O cara vai dormir Vai acordar e vai voltar Assim com a mãozinha Voltei pra casa Mulher Não queria não Mas Deus me forçou Não vai Entendeu? Não vai Você vai ter que mudar O problema é que as pessoas Não querem ceder As pessoas não querem ceder Querem ganhar em tudo Entendeu? E não vai Entenda uma coisa Quando você vive Um sofrimento Dentro do relacionamento Quem sofre Não é só você não Quem sofre É quem está com você também Seja mulher Ou seja Seja sua esposa Ou seu marido Quando você está infeliz Dentro de um casamento Pode ter certeza Que o teu próximo Também está O problema é que você Só pensa em você Entendeu? Mas é Tem gente que está Me ouvindo aqui agora E fala Pastor sou tão infeliz Com o meu marido Tu acha que o teu marido é o que? Você é infeliz com ele Ele é felizão Não dá Então o que acontece? Ambos têm que se reconquistar Porque às vezes você fica Às vezes as pessoas São muito advogadas de si Só pensam em si Você está entendendo? Então tem que ser do meu jeito Da minha forma Tem gente que por exemplo Tem mulher que está solteira Tem homem que está solteiro aí Que quer se relacionar Aí fica pedindo a Deus O varão perfeito Eu quero o louro De olhos azuis Senhor Que ele seja rico Meu pai E homem de Deus Meu irmão Que milagre é esse que você quer? Aí você olha para a tua vida Uma vida totalmente O contrário Daquilo que você quer O que acontece? Deus vai fazer Alguém casar com você Para te fazer feliz E essa pessoa ser infeliz Porque você também tem que ser Resposta da oração de alguém Então você tem que entender Que quando você casar com alguém Esse alguém Não é só fazer os teus caprichos As tuas vontades Para ser o homem da tua vida Você vai ter que entender Que nem sempre Meu irmão As coisas vão girar Em torno de você Porque tem coisa Que você vai fazer O que ele quer Mas tem coisa Que você vai fazer O que ela quer É Entendeu? Eu vejo as vezes A casa fazendo tanta coisa Para me agradar Que aí eu falo Amor, vamos viajar Aí você quer ir para onde? Ah, eu quero ir para tal lugar Aí eu Uma vez na época Quando eu conheci ela Já tem tempo atrás Eu queria tanto Ingerir com aquário Não sabia nem que existia Esse lugar Isso foi tempo atrás Vou lá Vou levar Vou agradar Entendeu? Por quê? Porque quando você é agradado Você é constrangido Tem gente que nos agrada tanto Que quando nos pede uma coisa A gente não consegue dizer não Tem gente que é tão inteligente Tem gente que é tão solícito Que eu quero dar não E não consigo Porque é tão gente fina Porque abençoa tanto Que eu Você está entendendo? Tem um rapaz Que sempre ajudava A gente na mudança Sempre ajudava Na mudança da minha mãe Sempre ajudava Ele que foi se mudar Pediu ajuda Como é que você não vai? Eu tinha um amigo meu Que o meu carro enguiçou Ele me ajudou Depois eu comprei um carro Estava com carro novo Tinha uma semana com carro novo Ele me liga dizendo Que enguiçou a Kombi Eu ia botar o meu carro novo Para enguiçar Dá não Como? Não tem como Tem que ir lá Três horas da manhã Vamos conseguir corda Vamos lá Por quê? Porque eu devo cada Meu irmão O cara não fez isso por mim? Tem gente que você tem dívida Tem gente que você tem dívida Entendeu? Vamos lá Vinícius Como perder o medo do mundo espiritual? Quase morri Quando vi um demônio Eu vou falar para você Que é difícil você perder o medo Você vai enfrentar o medo A palavra certa é enfrentar o medo Porque tem coisas que eu já vejo Há tanto tempo Que eu não tenho mais medo Mas tem coisas que eu vejo Que ainda tem Quem fala que não tem Não vê não, irmão Porque você não é acostumado A ver o mundo espiritual Você vê uma coisa Que você não é acostumado No seu dia a dia Aí tem gente que fala assim Eu não tenho medo Não vê Não vê Não vê Tem ano entre as pessoas Que falam aqui Não vê Entendeu? Vamos lá Moreira Pastor fala sobre voto Explica um pouco Eclesiastes capítulo 4 Versículos 5, 6 e 7 Depois dá uma lida Moreira Fazia assim Quando a Deus fizeres um voto Não demore em cumprir Pague-o Porque Porque é melhor não fazer Do que fazer não cumprir Será voto de tolo Nem diga Nem diga com a sua boca Que foi erro Diante do meu anjo Porque senão Deus Destruiria o trabalho Da sua própria mão Está na Bíblia Deus ciliaria Contra a tua voz Destruiria o trabalho Das suas mãos Depois você lê Então Volta é algo espiritual Ana não fez um voto Com Deus Tu me deu um filho varão Eu darei ele Para o altar Eu sou uma pessoa Que eu vivo Fazendo votos com Deus Eu E sacrifício E vivo o resultado Sobrenatural de Deus Elisa Pastor não tenho vontade De ser missionária Mas acho que tenho vocação Se você não tem vontade Então você não tem vocação Entendeu? Porque se você for fazer Uma coisa sem vontade Você não vai fazer com excelência Eu sou uma pessoa Eu sou intenso demais Se eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer Com o meu melhor Com o meu melhor É o meu melhor E eu vou fazer Então É Por isso que se me colocar Por isso que se me colocar Irmão No campo de futebol Eu não me garanto Se me colocar No No Pra jogar aqui Um 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 vôlei Eu jogo legalzinho Mas ainda não me garanto Mas a minha vida Foi dedicada pro altar Irmão Minha vida foi dedicada Pra Eu amo Cultuar a Deus E na época Quando a gente começou O nosso culto Eu tocava o violão Tocava a bateria Eu abria Não sei o que A igreja Eu fazia tudo Quando a gente começou E eu falo uma coisa Eu sou imperfeito Mas quando é pra fazer Pra Deus Eu gosto de perfeição De excelência Eu sou uma pessoa Que eu fico Eu fico no 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 culto Eu fico ligado ali Eu fico ligado ali Pra ver se a unção Tá ali elevada Porque se eu tiver no culto Na nossa igreja Que eu sou o pastor Eu vejo que o culto Tá ficando frio e frato Que eu estiver cantando Pregando Eu já vou botar um bilhetinho Ali ó Passa o microfone Pra outro aí ó Tá dando não A aula não tá contigo não O que? Pra Deus é com excelência Pra Deus é o melhor Tem que ter o melhor Você abre novas possibilidades Aprecie o sabor De novas experiências E descobre que Grilhaditos Agora é amor Bruno Alves Estamos próximo Ao arrebatamento Bruno Disso eu não tenho dúvida Disso eu não tenho dúvida Eu vou falar uma coisa Pra você Eu tenho vídeos aí Na internet No 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 facebook Há anos atrás Vídeos de muitos anos Muitos anos atrás Tem vídeo no youtube aí Que não tinha nem barba Muito antigo E Que um rapaz postou E eu vou falar uma coisa Pra você Pode procurar os vídeos lá Desde aquela época Até hoje Quando eu falei Sobre a volta de Jesus Foi agora Em março Que eu fiz o voto Que eu raspei a cabeça Que eu tive uma experiência Com Deus poderosa Por quê? Porque eu li a bíblia Na época O pessoal falou No 2000 vai Em mil passar E 2000 não vai passar O mundo vai acabar em 2000 Lembra dessa bobeira Que teve? Teve gente que se matou Eu fiquei rindo Eu fiquei assim Cara que povo bobo gente Se lesse a bíblia Sabia que não ia acabar Depois falou 2002 Depois 6 do 6 de 2006 Depois 2012 E todo mundo acreditando Que ia acabar Que virou Estava analisado Povo bobo Aí o pessoal fala Fala que vai acabar Desde sempre Porque não lê a bíblia Se ele lesse a bíblia Ele ia conhecer Pelos sinais Assim como as flores Começam a brotar É o sinal da primavera Assim será a volta de Jesus Os sinais vão brotar Em março Eu comecei a falar Gente se prepara Porque ano que vem É ano de acontecimento Eu falei que esse ano É ano de acontecimento Acontecendo tudo Que Deus falou Eu tenho os negócios aqui Tudo anotado No meu celular Ele vai me dando revelação Tem coisa que eu falo Tem coisa que eu vou guardando Boto data, hora E vou guardando tudo No meu telefone E eu falar uma coisa Para você Está aí Tudo acontecendo Você vai ver Se prepara Se prepara O arrebatamento É muito próximo E o que as pessoas Não podem falar E que a teologia Não pode afirmar É que não sabe Se Jesus vai voltar Antes Do tempo Da tribulação Ou se no meio Do período Porque serão sete anos Três anos e meio De paz Três anos e meio De guerra Tem gente que está Preocupado com a guerra Tem que estar Preocupada com a paz Porque quando vinha A falsa paz A paz Quando você vê O Oriente Médio Fazendo aliança de paz Tratado de paz Que isso irmão Está doido É um sinal Grandioso Da volta de Jesus Israel Termômetro Para a volta de Jesus Eu tive Israel Vou lá de novo agora A última vez que eu fui O templo de Salomão Já estava todo Comprado Para ser reconstruído Você está entendendo? Agora eu posso falar irmão Sem dúvida Nenhuma Tá ó O ponteiro já Está acelerado Pode observar Eu tenho certeza Que essa geração Que nós estamos vivendo É a geração Que vai experimentar O arrebatamento E que venha Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Minha oração diária Porque se os dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Diz a Bíblia Então que abrevie os tempos Que abrevie os dias Que o Senhor nos colha No arrebatamento Na sua igreja tem Santa Ceia Pastor? Claro Todo mês Que era uma maldição Hereditária Ela pode voltar Para a nossa vida? Jaqueline Demônios podem voltar Para a vida de uma pessoa? Pode Se ele sair E encontrar a casa vazia Volta ele Sete pior Quando Jesus cura O tanque de Betés O paralítico Encontra ele no templo Ele vai dizer assim Não sei se foi Para o cego de nascença Ou para o paralítico Foi para um dos dois Falou assim Encontrou no templo Mais tarde Disse assim Não peque Para que não te suceda Algo pior Lê lá na Bíblia Então tem gente Que pensa assim Eu fui curado Agora posso me desviar Ah Deus abriu a porta Agora posso me desviar Deus trouxe de volta Para mim o que eu queria Então posso me desviar Entendeu? E não é assim Gente falei muito Respondi bastante gente Agora eu vou comer Eu estou com fome Eu não estou só Gente vamos tomar café Começamos a berça Não foi? Essa semana a gente vai Marcar uma live de meia noite Deus abençoe vocês Beijo no coração de vocês Respondi pergunta pra caramba Deixa eu comer aqui a bananinha Vou comer aqui a bananinha E aí Tchau